Pessoal, olha que bicho brabo! Eu estava lá na Amazônia, fotografando junto com os amigos do Projeto Arpia, que é um projeto de conservação fantástico que estuda as arpias, que são essas águias aí. Elas não são as maiores águias do mundo, mas são as águias mais poderosas. Eu acho que elas são a terceira maior, mas elas são as mais pesadas e as mais fortes. Aí vocês podem ver a comparação do corpo dela com o corpo do Coati. O Coati não é um animal tão pequeno, né? Vocês podem ver o tamanho dessa águia. E esse aí é um macho, não é o maior. A fêmea ainda fica maior do que ele. Mas ele estava se preparando para comer o Coati e olha que bicho brabo! Vem um gaviãozinho e bate na arpia porque ela estava muito próxima do ninho dele. Esse é o gavião miudinho, que é um dos menores gaviões do mundo. Então eu achei muito interessante um dos menores gaviões do mundo tentando bater na águia mais poderosa, numa das maiores águias. E aí, deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa experiência fantástica que eu tive lá na Amazônia.